Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimento da Humanidade e hoje é dia de falar de paranormalidade Bem, esse é um assunto bem polêmico, a gente falar sobre paranormalidade porque desperta muita curiosidade nas pessoas e também ao mesmo tempo muito charlatanismo por aí Vamos lá, a paranormalidade basicamente é uma pseudociência que estuda alguns fenômenos como por exemplo a telecinese, a telepatia, a materialização de objetos existem vários estudiosos disso no mundo e talvez um dos mais proeminentes que escreveu um monte de livro e era muito famoso aqui no Brasil era o Padre Quevedo Padre Quevedo era um parapsicólogo, trabalhava dentro da igreja, ele era da ordem dos jesuítas mas existem outros parapsicólogos por aí também que estudam a parapsicologia o padre tinha uma vertente mais de procurar desmascarar os charlatões Isso não existe Mas existem parapsicólogos que estão aí numa trilha para tentar provar que esses fenômenos são reais Qualquer pesquisa rápida na internet vocês vão achar vários exemplos de parapsicólogos como homens que dizem rá e aí uma luz acende como entortadores de moedas e de talheres e com o tempo muitos desses truques foram sendo desvendados Esse por exemplo de entortar colher, entortar faca, garfo é um truque muito comum na magia muitos mágicos fazem esse truque às vezes na sua frente ali Hoje a gente tem facilidade de ver pela internet muitos truques de mágica e nesses truques de mágica a gente consegue ver coisas que nossos olhos parecem não acreditar E é muito fácil para o charlatão replicar esse tipo de coisa para enganar pessoas de mente mais simples ou que não conhecem os grandes truques de mágica conseguir olhar e ver que ali tem um truque de ilusão alguma coisa que faz com que aquilo te engane de alguma forma Mas também já existiram muitos casos por aí que ficaram sem explicação pela ciência comum e que normalmente a ciência nesse ponto, quando não consegue uma explicação ela diz que o fato é inconclusivo que não foi possível demonstrar o que aconteceu ali Mas vamos lá, tem alguns casos bem interessantes Pegando o próprio Padre Quevedo como exemplo ele chegou a durante sua vida desmascarar muitos desses charlatões mostrando como eles faziam os truques Um dos exemplos mais clássicos foi justamente o Uri Geller que era um cara que entortava colheres e facas e o Padre Quevedo foi lá e demonstrou que ele também conseguiria fazer isso que isso não era nenhum poder especial isso era um truque de mágica é um truque extremamente difícil de aprender mas é um truque que dá para aprender e para fazer Outro caso também famoso era um homem que atravessava agulhas pelo corpo e que não sangrava, não sentia dor e isso é uma técnica de faquirismo sabe os faquiris que a gente via lá deitando nas camas de prego e tudo aquilo é uma técnica para que você consiga por exemplo, pegar certas partes do corpo onde não tem vasos sanguíneos e onde não tem terminações nervosas e você conseguir atravessar objetos o próprio Padre Quevedo, numa demonstração dessa contra um suposto paranormal esse paranormal passou uma agulha na garganta de uma mulher falando que ela não ia sentir dor nem sangrar e acabou sangrando um pouquinho e ela falou que estava doendo um pouquinho o Padre Quevedo passou a agulha nele mesmo dizendo, olha, não está doendo nem sangrou nada e ele demonstrando assim uma técnica de faquirismo é uma técnica difícil, claro mas é uma técnica possível de ser feita então como eu disse, existem muitos charlatões por aí ou charlatães, essas duas palavras estão certas a gente tem aí um grupo de pessoas que tentam sempre desmascarar tem o caso famoso lá do Thomas Rand que tem aquela fundação que daria um milhão de dólares para quem conseguisse fazer alguma coisa paranormal mas ninguém nunca conseguiu por dois motivos primeiro porque talvez realmente nenhum paranormal tenha se interessado de verdade tenha se interessado de lá e o outro motivo é que teria que ser nas condições do James Rand teria que ser lá no laboratório dele do jeito dele, fazendo as coisas do jeito dele e muitos paranormais se sentirem intimidados porque eles não sabiam o que esperar ou que tipo de coisa eles iam passar lá no laboratório e acabaram se submetendo a esse tipo de teste dentro de uma explicação parascientífica ou seja, uma explicação pseudocientífica um paranormal, para realizar o ato de paranormalidade ele precisa estar perto do local onde isso vai ser feito ou seja, ele precisa estar a uma certa distância de metros de um lugar para que ele sirva como canal de materialização daquele fenômeno então todos os fenômenos que acontecem seriam possíveis através de um ponto de contato com a materialidade e esse ponto de contato são as pessoas na magia é muito comum dizer que é o mago que é o ponto de contato entre o divino e o mundano é ele que faz a ponte, sem o mago não existe a magia na mediunidade é a mesma coisa os espíritos não conseguem de forma alguma se manifestar no plano físico se não tiver uma pessoa por perto seja por causa do ectoplasma dela que vai fazer isso se materializar enfim, existe toda uma questão relacionada às pessoas estarem presentes então muitas casas que são mal assombradas que tem manifestações de barulhos de incêndios, de coisas assim fora do normal durante momentos em que tiraram as pessoas de lá colocaram câmeras para acompanhar o que acontecia nada aconteceu e quando tinha alguém lá as coisas aconteciam então até aquela gravação de sons que a gente pega ali com os gravadores ambientes pega o som, uma frase de alguém tudo isso só acontecendo quando tinha alguém perto próximo ou dentro da casa ou do lado de fora fazendo a medição mas muito perto e aí por causa disso muitos parapsicólogos como por exemplo o Padre Quevedo que sabiam disso quando iam tratar com algum desses tipos de médium ou tipo de manifestador de algum fenômeno afastava esse manifestador o suficiente de uma determinada localidade pedia para que aquilo fosse manifestado e aí a coisa não acontecia e aí claramente sem a coisa acontecer ele dizia que o médium ou o paranormal era uma fraude era um picareta era um charlatão mas tiveram alguns casos que foram muito interessantes existe aqui no interior de São Paulo na cidade de Votoporânea uma materializadora alguém, uma mulher então que tem o dom de materializar como funciona o processo dela as pessoas desfiam o algodão colocam numa grande peneira essas grandes assim como aquelas de café sabe que o pessoal faz usar na colheita e ela vai tirando de dentro do algodão objetos e esses objetos que saem tem um significado simbólico relacionado a alguma coisa ou uma questão emocional uma questão amorosa ou uma questão de saúde e ela já foi por muitos anos ela faz isso, sei lá mais de 30, 40 anos ela já foi por muitas vezes colocada em cheque em prova por muitas pessoas foram lá testá-la e até agora não existiu ao meu ver dentro de tudo que eu já estudei sobre o assunto ninguém que realmente conseguiu explicar o que ela faz o próprio padre Quevedo foi até ela e ele não conseguiu explicar como ela faz o negócio ele deu uma sugestão de que ela poderia em algum momento ali colocar os objetos no algodão quando ela tem um momento que ela cruza duas espadas de São Jorge e põe a mão perto do algodão então ela poderia colocar objetos existem outras teorias eu vi alguns vídeos pela internet de pessoas tentando explicar mas eu percebi que foram pessoas que nunca foram até lá e acabaram não tendo uma visão correta de como é o processo para que ela faça a coisa então eu vou dar um exemplo para vocês tem um vídeo de uma pessoa na internet dizendo assim ela entrega o saco de algodão para as pessoas porque são as pessoas que desfiam não é ela no meio dessas pessoas tem pessoas que colocam dentro do saco de algodão do algodão já alguns objetos só que isso não procede porque ela já tirou objetos de um metro e meio de dentro do algodão por exemplo de um metro um metro e meio e os sacos de algodão são desse tamanho para eu falar com propriedade eu tive que ir lá eu tive que ver com os meus próprios olhos e aí baseado nesse vídeo do padre Quevedo em outros vídeos que eu vi eu fui lá e fui dar uma olhada de reparar nas coisas que eles dizem que ela poderia ter feito vou tentar descrever para vocês o processo você chega lá recebe um saco de algodão pequeno né e você vai desfiar o algodão junto com outras pessoas para colocar numa peneira grande o dia que eu fui tinha muito pouca gente deviam ter sei lá umas 10 pessoas todas as pessoas ficaram juntas ali o tempo inteiro desfiando o algodão alguma daquelas pessoas podia ter colocado um objeto pequeno podia mas vocês já vão entender que isso não aconteceu então tinha ali umas 10 pessoas desfiando o algodão eu ouvi dizer que durante muitos anos tinham caravanas de ônibus que iam para lá 4, 5 mil pessoas por dia para fazer atendimento com ela porque o objetivo final na hora que sair aqueles objetos aquilo te traz uma indicação sobre sua saúde seus relacionamentos amorosos então os próprios objetos tem um significado então muita gente ia para lá para ver o fenômeno para ver isso bem eu fui lá desfiei coloquei lá na peneira a gente ficou horas esperando parado com as peneiras sempre na nossa frente ninguém mexeu nela ninguém manipulou essas peneiras quando essa senhora chegou as peneiras foram levadas a um tanque esse tanque o padre Quevedo já tinha testado e viu que não tinha fundo falso eu também fui ver e vi que era alguma coisa cimentada não tinha fundo falso tinha um ralo enfim então a peneira é colocada em cima depois a água é jogada e aí com esse algodão molhado ela vai tirando as coisas de dentro e uma das coisas que falam que os mágicos tiram as coisas da manga ou ela poderia tirar debaixo da saia ela estava com uma manga curta aqui em cima e sem saia estava de calça uma outra coisa que o padre fala que ela aparece realmente no vídeo ela cruzando duas espadas de São Jorge e depois em algum momento ela está com as duas espadas na mão ela abaixa e a gente não vê outra mão dela mas nesse dia que eu fui ela já chegou e já pôs as duas mãos no algodão e já começou a tirar as coisas e aí que vem o grande lance ela poderia estar com pequenos objetos na mão e colocar na hora que ela já põe a mão ela já insere no algodão e vai tirando ou podia estar com objetos escondidos no corpo dela então assim só que como ela estava com a manga curta e sem saia estava de calça ela tem uma limitação ali no que ela podia colocar de objetos pra vocês terem uma ideia a pessoa que estava na minha frente ela tirou tanta coisa de uma peneira de algodão que precisaram trazer um carrinho no supermercado ela tirou correntes ela tirou um fêmur de boi de sei lá 80 centímetros ela tirou uma estátua de Nossa Senhora de 1 metro e 10 de tamanho coisas que não dá pra você esconder no seu corpo tudo junto ao mesmo tempo imagina você tá com uma camiseta e uma calça e tem uma estátua de 1 metro e 10 escondida em você então ela foi tirando essas coisas e isso tudo ali na frente de todo mundo sem nada por trás nada dá pra você olhar por trás pra ver se não tem nada escondido ela nada então assim é bem difícil de explicar de uma forma científica como isso aconteceu ela já foi inclusive levada pra um ambiente científico dentro de uma universidade onde ela foi onde ela manifestou novamente e a conclusão da universidade foi de que não tem uma explicação e assim não é que não tem uma explicação quando a ciência não tem uma explicação ela diz ah o estudo foi inconclusivo eles não chegaram a nenhuma conclusão tá certo não chegaram a nenhuma conclusão não sabem como ela faz aquilo como eles não conseguem provar nenhuma questão de materialização ainda o estudo foi inconclusivo o próprio padre Quevedo no fim do vídeo que mostra ele falando dela ele fala ah eu tô convencido de que é um truque ela pode ter colocado os objetos ali a hora que ela baixa e durante o momento que ela tá com ele ela realmente só tira pequenos objetos pequenos pedaços de ovo algumas coisas pequenas e ele não se convence ele diz que não ó eu tô convencido que é um truque mas como ela fez ah ela pode ter colocado ali a mão naquela hora mas na hora que você da onde ela tira as coisas de dentro você vê que talvez ela não tenha conseguido colocar por baixo ou se ela colocou o dia que eu fui por exemplo ela não teria como colocar objetos tão grandes no momento que eu cheguei outra coisa ela não cobra pela consulta ela cobra pelo algodão que é um valor meio que simbólico que você paga ali pelo saco de algodão e aí o dia que eu tava lá mesmo com 10 pessoas ela tirou um monte de coisa encheu uma caçamba sabe essas caçambas de desquentulho encheu de coisa e todo dia a prefeitura vai lá retira e leva embora então nem financeiramente isso faz sentido porque o que tinha ali de valor financeiro entre as coisas que eu vi era muito maior do que aquelas 10 pessoas pagaram no algodão naquele dia então tem casos que realmente são bem difíceis da gente explicar e que podem realmente serem fenômenos paranormais o caso dela eu até agora não consegui achar alguma explicação porque eu vi e vendo os vídeos das pessoas que eu vi tentando explicar a maioria nunca foi lá você vê que tá falando besteira coisa que não presenciou infelizmente porque poderia ter ido lá e tentado ver alguma coisa e o próprio Padre Quevedo eu vi vários vídeos dele desmascarando esses charlatões falando deles e mostrando como é que os caras faziam e aí você vê puxa, desmascarou o cara ele contou ele mostrou como é que o cara fez e nesse caso ele não conseguiu convencer ninguém de que ele nem o repórter que tava lá que ficou meio incomodado mas o senhor não viu o senhor tava aqui o senhor viu que ela não não, eu estou convencido que é um truque aquele jeitão dele ele era um cara muito gente boa todo mundo que conheceu ele fora das câmeras diz que ele era um cara bem tranquilo nas câmeras ele assumiu um personagem o persona que ele assumia ali pra fazer tudo aquilo isso não existe que era o grande jargão dele mas ele tinha um trabalho sério ali também com a parapsicologia muita gente fala assim poxa, ele acreditava nos fenômenos só que ele não acreditava que as pessoas conseguiam controlar isso e fazer isso a hora que elas queriam ele tinha uma visão mais que isso era um dom divino como se fosse uma coisa de Deus e que isso se manifestava através das pessoas mas sem controle como por exemplo o caso das chagas de Cristo as pessoas que aparecem com aquelas marcas na mão aqui no local onde Cristo teria sido perfurado onde teria a coroa de espinhos e também no pé onde teria ali um dos pregos que prendeu ele na cruz então a gente tem vários exemplos de manifestações a Rússia durante a Guerra Fria ali Segunda Guerra Mundial entre a Segunda Guerra e o fim da Guerra Fria a Rússia foi um grande polo de estudo desse tipo de coisa existem alguns documentários e alguns vídeos antigos mostrando testes de telepatia entre vários paranormais russos um tem um teste super famoso inclusive de um paranormal que estava em Moscou e outro lá em Vladivostok quem jogou War vai saber a diferença de distância de um lugar para o outro em que eles faziam testes telepáticos em que um que estava lá em Vladivostok pensava em algumas coisas e o que estava em Moscou tinha que anotar e eles batiam os resultados e tem outros testes mais profundos de telecinésia mover objetos de esquentar objetos enfim coisas que a Rússia realmente tentou estudar e a gente sabe também que os Estados Unidos também embarcaram nessa projetos dentro da CIA que estavam estudando esse tipo de manifestação chegaram a uma conclusão sólida a gente não sabe porque isso ainda está escondido dentro de certos documentos secretos tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos e provavelmente em alguns outros países que existem muitas coisas que a gente não consegue explicar a ciência ainda não consegue explicar pelas vias normais e os parapsicólogos que entendem como isso funciona de um lado os que estudam isso para demonstrar que isso existe que os médiums ou os paranormais podem controlar esse tipo de coisa existem os outros como o Padre Quevedo que usavam ali de técnicas mágicas para desmascarar os charlatões mas quando pegavam algum caso mais complicado eles tentavam explicar de um jeito que para o público você olhar e falar hum, parece que ele não conseguiu e ele está tentando dar uma forçada para explicar isso esse trabalho é muito importante porque muita gente cai em golpes tem muitos golpistas por aí que usam o truque de ilusionismo mesmo para enganar pessoas para tirar dinheiro de pessoas então é muito importante que a gente tenha pessoas realmente que investiguem esses tipos de coisas e que mostrem para a gente que isso é um grande truque de mágica mas por outro lado saudável que a gente também olhe para esse tipo de coisa e tenha uma visão não tão não vou dizer cética porque cética a gente tem que ser a gente tem que duvidar no primeiro momento estudar e tentar descobrir como aquilo acontece mas talvez menos até no sentido de não acreditar que aquilo é divino de aquilo pode vir de alguma coisa que seja divina algum dom alguma coisa assim talvez valha a pena a gente ter uma postura mais cética de falar talvez isso seja uma manifestação da mente humana que tem uma explicação científica através do nosso próprio corpo e que não tira o fato do fenômeno poder acontecer de uma pessoa por exemplo conseguir com a mente dela mover um objeto tem muita coisa na internet sobre isso se você gosta desse assunto se você caiu aqui no canal sem querer por causa desse assunto já aproveita e se inscreve a gente tem um monte de vídeo legal se não dá uma procurada na internet que tem muita coisa legal o homem do Rá o Thomas Greenmorton tem o Uri Geller que entortava os talheres a própria Eder Lazio que é essa mulher de Votuporanga que é bem interessante lá o caso dela e tem muitos por aí pelo mundo muitas vezes não tem uma explicação e outras vezes tem talvez seja só questão de tempo de a gente aceitar que a nossa mente realmente pode agir não só dentro do nosso corpo mas ela pode afetar o que está fora do nosso corpo também e talvez a ciência um dia consiga demonstrar isso de maneira tranquila ou talvez nunca demonstre e isso seja sempre algo que vá trabalhar e vai estar permeado dentro do campo da fé acredita em poderes paranormais ou não? deixa aí seu comentário dá um like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal até lá tchau 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 tchau